Está preso no terceiro distrito da cidade de Itimão, no estado do Maranhão, Paulo Henrique. Ele foi preso depois que a polícia encontrou uma arma com Paulo Henrique. Ele está chegando de Tucuruí. Há uma informação de que ele pode estar sendo contratado como pistoleiro. Será que realmente Paulo Henrique é pistoleiro? Pra que ele quer esta arma? Apera pra me caçar passarinho. Passarinho? Era. Olha aí ele com uma arma, um revólver e disse que é pra caçar passarinho. Rapaz, não estou pretendendo matar ninguém não. Vai matar o que? Uma rolinha? Qual é o passo lá da tua cidade? Lá tem algum pássaro lá conhecido? Lá tem rolinha? Rapaz, rolinha só tem só aí mesmo. Meu amigo, a história de Paulo Henrique de Tucuruí está feia, velho. A tua região está cheia de pistoleiro. Tá, mas eles vão morrer. Vão morrer? Vão. Não, todo quem mata morre. Quem te contratou? Rapaz, ninguém me contratou. Quem foi que te contratou? Eu sou pistoleiro. E quem te contratou? Ninguém me contratou não. E o que foi que tu veio fazer aqui em Timon? Rapaz, eu vim pra cá porque eu quis. Temos parentes aí também, mas ninguém tá aqui não. Quem é que tem os parentes aqui? Mora em que rua aqui? Sei não, só tem um tia, uma tia minha aqui. Mora em que rua aqui, meu filho? Tu não sabe nem o endereço da tua tia? Como é que tu rebatei aqui? Rebatei aqui porque a polícia me trouxe. Mas lá de Tucuruí pra cá. Tu tá querendo tirar é onda. Eu tirar onda? Eu quero que tu fale a verdade. Eu tirar onda contigo por quê? Tu disse que tem uma arma pra caçar passarinho. Tu que tá querendo tirar onda com minha cara? Que eu nunca vi ninguém pra caçar passarinho com revólver. Rapaz, eu não tô pretendendo matar ninguém, não. Paulo Henrique, se você reconhece este homem, liga para o terceiro DP. Delegado Michel quer saber quem foi vítima deste homem. Que disse que tem um revólver pra caçar passarinho. Quer tirar onda com quem é do Piauí. A história de Paulo Henrique. Na lente. E tô na tela da TV Anteira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.